E como todo vexame do Flamengo, tem as pitadinhas de diretoria, né? Que bota o Flamengo para jogar um jogo importante no Mané Garrincha, que é um estádio horrível para o Flamengo, sempre foi. A torcida não se comporta bem, a torcida de Brasília, com todo respeito aos brasileiros. Não tem nenhuma cultura de estádio, não apoiam. Mesmo quando tem que criticar, não critica da maneira certa. Ainda teve agora, no final do jogo, uma cena ridícula de Nego jogando garrafa pra caralho. O gramado é uma merda. E Nego ainda botou a torcida do Santos colada no gramado, colada no gol. É de uma incompetência, assim. Porra, tem que se esforçar, tá ligado? Tipo assim, não tem maracanã. Qual a pior merda que eu posso fazer? Pô, estádio frio, gramado ruim, com a torcida do adversário colada no campo. Esse é o pior cenário, então vamos. Obviamente não foi por isso que o Flamengo perdeu. Temos que falar da expulsão. E não acho que seja o Flamengo ter sido altamente prejudicado, porque o critério do Brasil é ser uma merda mesmo. Então você vai ver essas expulsões acontecendo o tempo inteiro, porque a arbitragem brasileira é essa vergonha aí. E o mais importante é, o Flamengo não jogou porra nenhuma mais uma vez. Mesmo o 11 contra 11, a atuação era uma merda. E a cereja do bolo é o Flamengo simplesmente, sem nenhum senso de urgência no segundo tempo. Cara, o Flamengo não corria pra bater lateral. Então é isso, é esperar o 2023 acabar. Ver qual vai ser o tamanho do estrago, se vai ser pré-libertadores, se vai ser sul-americana. Mas é o que o Flamengo merece, cara. É o que o Flamengo de 2023 merece. Não passar nem perto da Libertadores, porque a Libertadores tem que rejeitar um time tão vergonhoso como o Flamengo de 2023. Cara, o Flamengo começou muito mal o jogo, muito mal, assim, com o Santos pressionando a marcação, né? Adiantou a marcação e o Flamengo não conseguia ter saída. E o Flamengo depois começou a jogar, aí fez o gol, teve um certo controle do jogo. E aí, no momento desse controle do jogo, cara, o Thiago Maia com a bola dominada, deu a bola pro Soteudo, armou um contra... Moleque, ele literalmente armou um contra-ataque. E armou um contra-ataque, só que aí o Fabrício Bruno marcou bem, cercou, não deu bode. Controlado, moleque. O Flamengo foi pro canto, aí veio o Wesley completamente estabanado e faz uma falta. E cara, moleque, essas faltas assim, eu sempre sinto que vai sair gol. Caralho, mano, vai dar merda, vai dar merda. Não à toa, saiu a porra do gol do Santos. Beleza, 1x1, logo depois tem a expulsão que condiciona completamente o jogo. Ele tirou o Pedro, botou o Gabigol, que assim, desculpa... Ah, tem um pouquinho mais de mobilidade. Não, já dei um passo atrás de novo, né? Entendeu? É igual, gente. Assim, desculpa, foi mal. Pedro e o Gabigol, em relação à mobilidade, hoje tá igual, assim. É a mesma coisa. Infelizmente. Mano, me dói muito, mas é muito constrangedor. Pô, ficar dando xilique o jogo inteiro, moleque. 45 minutos dando xilique. Guarda, meu Deus. Concentra pra jogar bola. Ele botou o Matheusinho no Wesley, também faria. Porque não dava mar pra aguentar o Wesley, depois do primeiro tempo que ele fez. Eu não tiraria o Luiz Arugui, nem acho que ele fez uma partida espetacular. Meu Deus, coisa de maluco. Errou muito, assim, em vários momentos. Em outros momentos conseguiu driblar. Só que, cara, um cenário que você tem um a menos, é o cenário que você precisa de pontinhas rápidas que vão furar defesa, tá ligado? É isso. Pra mim, eu faria isso. Se tivesse que centralizar, centralizaria mais o Bruno Henrique e tal. Eu faria isso. E aí, no segundo, o Flamengo voltou assim pro segundo tempo. E, assim, nos primeiros 10 minutos, o Flamengo foi engolido. O Santos tava, assim, questão de tempo, o Santos fazer gol. E aí, eu sei que estranha muito, né? O Rodrigo caiu de volante e tal. Mas, cara, sendo bem sincero, o Flamengo não tem opção ali na volância. Eu entendi. E, assim, o Flamengo conseguiu se defender melhor. E ficou um jogo, Santos com a bola, mas sem criar, né? O jogo tava ali. E aí, porra, o Joaquim acerta um chute da casa do caralho, que o Thiago Maia demora um ano pra se aproximar dele. Ficou olhando aqui. E acho que ele vai chutar. E, assim, é mó porradão. Pega na veia. Mó porra. Não, vai tomando por dele. Falha, assim, cai muito lento. A gente reclamou do Matheus Cunha. Ele cai muito lento pra bola. Então, o Flamengo tem um cenário de derrota. Zero esperado. Seus adversários todos venceram na rodada. E o Flamengo pega o Fortaleza no domingo. Sem Bruno Henrique e sem Gerson. Então, meus amigos. Eu acho que a realidade de Sul-Americana ou pré-libertadores, olha... E aí, falando especificamente do trabalho do Tite, né? Esperava uma reviravolta mais rápida, assim. E não aconteceu até agora. Obviamente, isso aqui não é um fora-tite, não, tá, gente? Pra mim, é o técnico pro ano que vem e reformular muita coisa. Mas, é isso. O Flamengo não joga bem, não convence. Vamos ver o que acontece aí nesse fim de campeonato. É, cara. Assim, eu... Sinceramente, entre jogar pré-libertadores pro meu ano acabar em fevereiro, eu prefiro que acabe o dia desde agora. Todo respeito. Pré-libertadores não tem condição nenhuma. Não tem condição psicológica. De pré-libertadores ver esse Flamengo, ver essa merda de novo. E agora é desde fevereiro, tá ligado? Pô, não tem condição. E aí, eu... O que é isso?